Isso aqui é uma ruga? Lógico que não, amiga. Amiga é uma ruga. Amiga dá pra vir de longe. Você tem 22 anos, você tá doendo? E daí? Com 22 anos mesmo é nessa idade que você já começa a prevenir. Minha filha é melhor prevenir do que remediar. Olha, isso aí não é ruga não, mas aqui é um cabelo branco. Oi gostosos, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou dar várias dicas pra vocês de como eu cuido da minha pele. Bia, eu tenho pele oleosa, Bia. Como é que eu faço? Que minha pele dá pra fritar um ovo. Tô correndo dentro dessa cara. Bia, tenho 20 anos. Será que tá na hora de eu me preocupar com usar produtos pra prevenir ruga? Ou não? Eu tô perdido, me ajuda. Eu recebo muitas dessas perguntas e é um assunto que eu nunca falei aqui no canal. Então, eu resolvi separar 5 dicas pra vocês. Assim, as melhores dicas que eu uso pra manter a pele, pra cuidar da pele. Já que a gente fala tanto de maquiagem, a gente gosta tanto de maquiagem. E nesse vídeo nós temos um parceiro. Que é o Lift Gold. O Lift Gold, gente, entrou em contato comigo pra eu apresentar pra vocês o produto dele. Falar a minha opinião sobre ele e tudo mais. Só que, gente, eu me apaixonei por esse trem. Ele tem até uma fama que ele é conhecido como creme e efeito cinderela. Porque ele... Sabe um lifting automático que faz na pele? Tipo, você passa, o produto ele faz assim, ó. Dá uma segurada no rosto, sabe? Tipo, efeito meio botato. E o efeito dele, gente, é tão imediato. Ele é tão sinistro. Ou como a gente pode chamar, Maravil Gold. Com muita propriedade. Então, pra falar desse produto, como eu tô usando ele nos meus cuidados diários, eu resolvi falar de todos os cuidados que eu tenho da minha pele. Pelo menos 5 deles que eu considero os mais importantes, tá? Sendo assim, então vamos para as 5 dicas que eu mais uso na minha pele, que salvam a minha pele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Dica número 1. Gente, essa dica eu já falei pra vocês várias vezes, que é usar o protetor solar. Mulher de Deus. Tu não me... Tu não me aparece na minha frente do protetor solar, não. O que acontece, gente? O protetor solar é um... Como a gente já tá falando disso, sobre se é cedo pra começar a pensar em prevenção da pele e tudo mais. Gente, nunca é tarde, tá? É sempre hora de cuidar da sua pele. O protetor solar, você pode não ver o efeito hoje. A sua pessoa daqui a 50 anos vai te agradecer muito. Então, assim, tem muita gente que acaba não usando o protetor solar porque esquece, tudo mais. Não faz muita diferença hoje, né? O protetor solar não tem um efeito imediato, digamos assim. Não é um produto que vai deixar a pele mais lisa, ou enfim. A gente acaba deixando de lado. O uso do protetor solar todos os dias vai te fazer ter uma pele madura muito mais saudável, tá? E com muito mais saúde. Se é muito mais saudável, ela tem muito mais saúde, não é mesmo? É mesmo? Ah, e o protetor solar, gente, você usa todos os dias. Dia nublado, dia de sol, é todo dia. Acordou, passou a bexiga do protetor solar. Um segredinho também é você usar um protetor solar que tenha um toque seco. É bom porque ele não atrapalha na maquiagem e fica bem sequinho. Então, o protetor solar, gente, é saúde. Puse todos os dias. Entendeu? E na segunda diquinha já entra o nosso Lift Gold. Vou explicar pra vocês, gente, o que ele é. Na verdade, antes disso, deixa eu mostrar uma embalagem que é muito... Ah, Big Gold. Que é uma gracinha, gente, ó. Olha como que é chique. Ele vem nessa caixinha preta e a embalagem dele é super bonitinha, douradinha, assim, ó. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona esse Lift Gold pra você entender a proposta dele. Ele é um sérum facial que ajuda a diminuir as ruguinhas que aparecem no seu rosto. Ele hidrata o seu rosto e ele diminui as ruguinhas porque ele ajuda as células do rosto a se recuperarem, sabe? Então, assim, e pra quem ainda não tem, é muito importante você usar um produto assim também porque você meio que previne. Às vezes é melhor você começar cedo e prevenir do que esperar cuidar só quando a ruguinha aparecer. Quando você cuida antes, vem que você retarda, né, o nascimento dessas ruguinhas. Então, além disso, ele é bem mate, ele deixa a pele muito sequinha e o mais impressionante dele... Quando você tiver um desse, você vai ver o que eu tô falando. Quando você passa na pele, a pele na hora dá uma esticadinha assim, ó. Por isso que ele ficou tão famosinho, sabe? O efeito dele é instantâneo. Então, pra gente que gosta dessa questão de uma pele bem feita, eu sou apaixonada por pele, gente. Por uma pele bem maquiada. Com todos esses produtos de skin care, eu piro. Então, ele dá esse efeito de uma pele lisinha, sequinha e já dá uma contida assim na pele. Dá uma firmeza na pele, assim, que você sente na hora. Então, pra mim, na minha maquiagem, na minha pele, ele faz toda a diferença. Ele até disfarça também um pouquinho os poros. E aí, pra ele ter esse efeito assim na hora, tem muita gente chamando ele de efeito cinerela, né? Aquela coisinha, né, mais levantada. Então, pra quem tem, inclusive, pele madura e quer dar uma diminuída nas ruguinhas, ele ajuda também muito nesse efeito, tá? Agora, as três últimas diquinhas que eu vou dar pra vocês, elas andam de mãos dadas, assim. É a regrinha básica que toda mulher precisa saber quando ela começa essa fase de usar maquiagem e tudo mais. Que é limpar, a terceira dica. A quarta é tonificar. E a quinta, hidratar. Limpar, tonificar e hidratar é uma regrinha que você tem que ter na cabeça. É a regrinha, assim, toda mulher precisa saber na hora dos cuidados com a pele. Que é o seguinte, toda vez que você for tanto dormir ou acordar, ou antes de fazer uma maquiagem, você vai lavar o seu rosto, que é a terceira dica. Gente, lavar o rosto é deixar a pele limpinha, deixar a pele respirar. É uma dica, assim, salva a maquiagem. Quando a gente fala de preparação de pele, a gente pergunta o que ajuda a pele não ser oleosa, a pele ficar com efeito bonito. É justamente a junção desses três itens. Que limpar, tonificar e hidratar dá um efeito que nenhum produto dá. É a questão de você preparar a sua pele, deixar ela já linda. Porque todo produto que vier por cima vai ficar mais lindo ainda também. Não adianta você usar a melhor base, gente, se você não faz essas três diquinhas. Sua pele tá áspera, se sua pele tá suja, oleosa. Pode vir com a melhor base do mundo, que o efeito não vai ser bom. E pensa, são três dicas simples, né? Lavar, você pode usar qualquer sabonete que você gostar. Se você não saber qual é o sabonete pro seu tipo de pele, você pode usar um neutro. Que é bem baratinho, vem de mercado. Sabe aqueles de glicerina e é mais neutro? Você pode usar pro seu rosto. Ou então você vá numa dermatologista, conversa com ela qual é o seu tipo de pele. Aí você pode ir pro mais específico, pra pele oleosa, pra pele seca, pra pele mista, enfim. E uma outra dica que eu tenho pra dar pra vocês sobre limpar o rosto é assim. Maquiou, limpou. Maquiou, limpou. E antes de você maquiar também, quando você acorda, lava a pele também e deixa ela limpinha. Essa é a dica. Ou seja, lava a pele duas vezes por dia. Porque também tem um outro segredinho. Se você lava a pele muitas vezes por dia, pode dar o efeito rebote. Então, muito cuidado com isso. De manhã, você lava a pele, pra começar o dia com a pele limpinha. E maquiou, no final do dia, sempre tirar a maquiagem. E agora a gente vai falar sobre tonificar a pele. Tem muita gente que ainda não sabe qual a importância de tonificar. E por que que eu tenho que tonificar a pele? Na verdade, a parte de tonificar a pele é muito importante. Vou te explicar por quê. No rosto, a gente tem um negócio, um buraquinho, que se chama o quê? Poros. Prazer poros. E o tônico age exatamente neles. Que na verdade, quando os poros se entopam, quando você não limpa completamente os poros, é que nascem as espinhas, é que dá o problema de oleosidade. Então, é aí que entra o tônico. Tônico, ele consegue limpar até dentro do poro da pele. Ele chega onde, às vezes, o sabonete não chega. Então, ele limpa com muito mais eficácia esses seus poros. Ele também ajuda a equilibrar o pH da pele. E, além disso, quando ele limpa os seus poros, ele deixa ele mais fechadinho. Quando ele tá limpinho, ele fica mais fechadinho. Assim, ele controla mais a oleosidade da pele, deixa a pele mais uniforme também. Ou seja, tonificar é muito importante. Então, toda vez que você lavar o rosto, você passa o tônico depois, porque ele complementa nessa limpeza da pele. Limpou a pele? Agora, a gente vai pra última dica, que é hidratar. E olha que legal, gente. Quando a gente pensa em hidratar, a gente já pensa em creme hidratante. Mas não. O principal hidratante da sua pele tá aqui, ó. Tcharam! Esse líquido muito caro chamado H2O, que eu comprei por R$1,90 na quitandinha aqui embaixo. Tá vendo? A hidratação de dentro pra fora é a hidratação mais importante e mais eficaz que existe. Quando você bebe bastante água, você hidrata o seu corpo. Tudo no seu corpo responde imediatamente. Então, tem muita gente que não acredita, mas beber água age diretamente na sua pele. Porque pensa comigo, você tá hidratando o corpo de dentro pra fora. Desde quando eu comecei a cuidar mais da minha alimentação, que eu passei a beber mais água, eu reparei uma diferença absurda na minha pele. Muita gente também reparou. Muita gente fala, Bia, o que você tá fazendo com a sua pele? Que sua pele tá melhorando e tudo mais. Desde quando a minha alimentação melhorou e, consequentemente, eu bebi mais água. O primeiro lugar que eu senti foi a pele. Porque, na verdade, quando você hidrata o seu corpo, você sente melhora em tudo. Mas o primeiro lugar que você sente a melhora ou a piora é na pele. A pele fica mais elástica, fica mais hidratada. A pele fica mais feliz porque você hidrata ela. Assim como o cabelo, a unha. Então, bebê água, nega, é o que há. Hidrata seu corpinho de verdade que você vai ver melhor em maquiagem, melhora no seu cabelo, em tudo. Inclusive, deixa eu finalizar aqui. Ó, foi todinha. E uma dica é essa. Se sua pele é oleosa, como a minha, procure sempre hidratante em gel. Porque ele tem mais água na composição, então ele é melhor pra pele oleosa. Agora, se sua pele é bem sequinha, aí você pode optar por aqueles hidratantes só mais leitosos, que tem um pouquinho mais de creme mesmo na base dele. E se você não souber qual é o seu tipo de pele, procure a sua dermatologista sempre. Tem que ser amiga da sua dermatologista sempre. Além dessas dicas daqui, eu acho que é sempre válido você procurar um profissional. Tá? Amores, é isso. Olha, galera, eu pesquisei muito pra trazer um vídeo maravilhoso pra tu. Pra você aprender de uma vez por todas como cuidar da sua pele direitinho, como hidratar a sua pele. Essa etapa, inclusive, serve também como tirar a sua maquiagem. Por exemplo, depois que você tira a maquiagem com lenzinho umedecido, você faz essa etapa, você já faz uma limpeza de pele perfeita pra você ir dormir. Que também é uma curiosidade que muita gente tem. Bi, como eu tiro a maquiagem? Como eu cuido da minha pele? Então, esses são os princípios básicos de cuidado de pele. É o que eu faço na minha pele também todos os dias. Eu tenho certeza que a Biazinha daqui a 50 anos vai falar assim, ó. Valeu, Bia! Tamo junto! Com certeza que ela vai me agradecer. E pra quem se interessou pelo Lift Gold, eu vou deixar aqui disponível um link. Tá aqui embaixo do vídeo, na descrição. Você clica e vai direto pro site, adquire o seu. Espero muito que eu tenha te ajudado. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, porque com certeza vai ser uma dúvida delas. Compartilha com a tua mãe, que às vezes não sabe o tipo de pele dela. Compartilha com a sua avó, com todo mundo. Vamos deixar todo mundo com a pele linda. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou do vídeo, aquela avózinha esperta pra mim, Não esquece, não ignora, que eu sei que eu também esqueço às vezes, mas eu ignoro também. Mas não esquece! Vamos lá, clica em gostei. Se inscreve no canal também, aciona o sininho de notificação, porque além de você ser inscrito no canal e fazer parte de quase 4 milhões de gostosas, você também recebe por primeira mão todos os vídeos que eu posto aqui no canal, tá? Amores, agora a Bia vai embora, mas a Bia volta. E quem quiser continuar me acompanhando, é só você me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar todo mundo aqui, ó. Instagram, Facebook, Snapchat, que a gente fica grudadinha o dia inteiro, tá? Um beijo nesses corações. Fim com Deus e até a próxima. Tchau. Amiga, eu tô vendo de novo. Fratura exposta, né? Fratura não, fratura. No caso... Oh, oh, oh... Como é que é teu nome? Eita, olha que o Jorge! Oh, 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 oh... Caraca! Vamos lá em nome de Jesus. Amiga, amiga. Não. Pelo amor de Deus. Aí ela quando veio no banheiro, ela destrói. Não tá dando, não tá dando. Outra hora parecia estar firme, mas na verdade ela estava a ponto de me dar uma nocauteada a qualquer momento. Tchau. Tchau. Tchau.